Vou pegar esse carro aqui... Meu Deus do céu... Eu vou! Nossa, levei até aqui caralho! Eu sou muito bom! Eu sou o bichão! Vou matar todo mundo essa bosta! Atropelar essa manhãzinha! Se foda! E morreu! Morreu! Vamos tentar pegar mais um carro! Caralho! Nossa, esse cara vai morrer! Meu Deus do céu! Vou pegar o carro! Eita caralho! Não, 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 não! Caralho! Meu Deus do céu! Só queria fazer! Volta aqui mulher! Volta aqui mulher! Meu Deus! Oh, você quer subir? O que é isso? Nossa Olha o que! O que você está com medo? Você também? O que você está com medo? Você está com o bumbum na água? Jesus! Você está com medo? Vaza! 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 Você está morrendo! Vaza! 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 Oh, você tocou meu tralala Meu Deus Mais banho, toma mais banho Mais banho Banho Caralho Tropeçou no ar Você também fica de boa aí É... Sai voando Não enroscou no negócio ali Vá pra que mulher Não enrola Você é bem de boa Vaza, só suma Vaza não vai tomar um banho Ou não Na foda-se Vou ver o outro cara E esses cara na bolança ali E a mulher gatinho indo Ah meu Deus Eita caralho